É clássico, velho. E como é? Fúria e 9C até o Brasil em campo contra o resto da América do Sul. A Fúria vende, drop, Uri, safe, arte, ele... Ah, cerato! Vamos! Já vem aí, ó. Hoje tem, hoje tem a cachorrada do Arte e a 9C da time perigoso Vendrox, Davi Deus, Max, DGT e Lel Toroluken. Torci bastante por eles. Eles estão bem mesmo, cara. Eles estão bem mesmo. Eles subiram já no Power Ranking, né? E pode ser que suba mais. Aí, 1x0. Esse round pistolzinho é nosso, cara. E a... Bem, não. Esse é exatamente o pique que rolou ontem contra a Movistar. Davi Deus, leva o Uri, arte, devolve. Olha o arte, ó. Hum, deu HS ainda. Que pecado, hein, velho? O Rox, cara. O Rox, ele rasgou o arte de galhar. 3x4. Davi Deus, viu? Davi Deus, beleza. Davi Deus. Ó. Cai... Ó lá. Ó lá aqui o que ele achou. Ó aqui o que o Lel Toroluken achou. Nossa, só que a C4, ó. Não tem tempo. Vai ter que tirar pra A. O safe vai ter a chance. Safe abriu demais. 2x1. Acham o primeiro. Ó lá. Fala, galera. Beleza? O que que fala, Elias? Estou aqui no começo do vídeo. Só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link. Sempre o link é na descrição, fechou? Tamo junto, galera. E bora pro vídeo. Forçado nosso, né? Tem Eagle no Cacerato, no Arte. O resto tem ali. Tem até uma W no safe. Safe jogando de AW. Aí, ó. DGT leva o Arte. Tá todo mundo de olho, ó. No face, desce smoke. Caiu um. Drop mata dois. Mas não é o suficiente. A B é deles. Vai ter que guardar esse M4 e a W. Tá lá. Apocão. 2x2. Todo drama. Mano. É, eu não sei se você... Ontem, né? Ontem eu tenho certeza. Não, eles estão batendo uma bola aqui pra depois, meio-dia, eles jogarem o valendo, né, Apocão? Eles estão aqui, eles resolveram acordar. Está valendo aqui. É, ao vivo. Eles resolveram jogar aqui uns mapas pra se conhecer melhor e aí meio-dia mesmo, aí meio-dia vai valer. Ó o DGT. Ó a Kill aí, ó. Safe. Ele tá numa posição de matar um. Se matar. Se complicaram. E é isso que eu vou falando, Apocão. Os bichos, eles vão trocando round. Tá no meu bolso aqui, 2 barra 6 e vambora, que vai ser no bombear. Entraram no bombear. O Cacerato tá de olho, ó. Flash. Aleluia. Ó, ó, ó. Beleza. Humilhou, hein? 3x3. O drop ainda com pouca vida. 13 de HP. O Davideus vai precisar achar. O plant ele acha, não tem ninguém da base. Ó, agora o Cacerato sabe que ele tá por ali e vai ter um problema, porque 13 de HP em dois jogador, não vai achar esse retake, não, Apocão. Esse retake aqui já era, ó. Já era. A não ser que, ó, vai flechar perfeitinha pra buscar esse cara. Ó aí. Tradeou. Beleza. Agora pode ser, ó. Ó aí. Ainda acho arte. É 2x1. Vai pegar a W. Vai pegar a W. Salvou a W. E tá aí, Apocão. A Fúria no eco aí, ó. Com uma W de novo, velho. Esse time aí, velho. Eu não sei. Eu não sei. Ela tá dando a vida, porra. A Fúria picou ancient pra treinar, porra. Ó lá. Tá em outro nível, velho. Pode ficar tranquilo. É uma maturidade aí que é difícil de ver, velho. Parece que os caras, eles vieram com um espírito de ranked pro, de lobby, tá ligado, velho? Eles vieram com um espírito, tipo assim, porra, pegamos uma kill, vamos esperar o cara avançar. Ele tá fazendo, eles tão fazendo o que você fala, garotinho. O que eu falo, tipo, porra. É o jogo da vida sempre, velho. É, velho. O medo, né? Ó, ó o arte, ó o arte. Olha o cacerato, é 2x2, arte. Caiu, né? A gente tem agora cacerato e drop contra Max e Davideus. Olha ele aí, ó. Já levaram que tinha vida, que era o drop. Ó lá. 7x3. Ó, não é nem, não é nem perdendo. É como você tá perdendo. E a gente tá perdendo isso daqui de um jeito, velho? Ó lá. Meu Deus. E aí, e aí, o ar. Die for me, dude. Meu Deus. Safe. Opa! Que isso, safe? É os novinhos. Ó, Brassini, Brassini. Vara ele também, porra. Vara ele também, ó. Ele ainda acertou. Deixou no... Agora é obrigação, drop. Agora é obrigação. O cara matou todo mundo. Ele dá um beijinho e fala... Que beijinho é esse? Eu te amo, meu amor. Uma espécie de pau, velho. Isso não, mas o nada fica aí, eu faço. Cara, apaixonado pela vida. Nossa, caiu nosso bombebeio. Os caras tão lurqueando. Isso aí, meu querido. Isso aí. Pior que eu faço isso mesmo, cara. Velho, olha a situação. A bomba tá plantada. O Cacerato não pode dar retake. Porque tem um lurker atrás dele. Ele sabe que tem. Ele tá ali meio desconfiado. Pode ser operado a qualquer momento. Cacerato, ó lá. Ele vai ser operado. Não é. Seriedade. Trabalho e seriedade. 2x1. É só o Yuri. Ele já tá bem longe. A bomba tá pra explodir. Aqui é 11x4, bicho. Agora, eu acho que sem o beat, eles perderam a zicada gaulesa, né? 11x4. Que teste duro a Fúria vai ter que fazer. Vai ter que fazer, velho. Aqui a gente vai ter que apoiar, velho. Eu convoco aí, né? O valeu, valeu. Já cai 3. Já cai 2, né? 3 no round. 2 pra cada lado. Agora é 3x3. Meu Deus. Eles são bons de bala, viu? A base CT é nossa. Bomba plantada. Tem que garantir esse pistol, velho. Tem que garantir aí. Ó, Cacerato girou, né? Foi aí pro palácio. Na verdade, ele saiu do palácio e foi pra caverna. Safe. Nossa. Meu Deus. A C4 não tá pra ele. Meu Deus. Já tá deficiando. Meu Deus. Ele veio. Ele tem aí um comprometimento com a morte. Olha lá, olha lá. Ele veio. Olha lá, olha lá. Ele veio pra morrer, porra. 10 de HP, velho. Porra. Sonha, sonha, sonha comigo. Não, velho. Melhor não sonhar, não, garotinho. Guardou, 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 guardou. Esse sonha comigo tá fora de meta, velho. Não, tá sem deficiar de sonha. É? Sonha comigo. Olha, ó. O que que eu falei? O que que eu falei? O meu caso será? Ó. Esse sonha comigo tá fora de meta, porra. Porra. Ó lá, porra. Ó lá, porra. Eu tô avisando, garotinho. Tá totalmente forte mesmo. Que porra é essa, cara? Eu tô falando, velho. Aqui acabou. Que isso, velho. Davi, Deus. Lucan. A tradezinha vem. Beleza. Calma. 3x3. O bombe é nosso. C4 vai ser plantada. Ainda não. Com muita calma. Não. DGT, velho. Pô, que que esse... Não. Oi, ele parece o Rops. Parece um raio laser, velho. Não parece o Rops, assim? Bota a câmera dele. Ele é um centímetro do monitor. Todo... Pô, todo prozinho. Opa. Ué. Muito perto do monitor, né? Você vê? Não vê as laterais, velho. Safe. Valeu. 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 Ah, cara, Gal. Tipo assim, deve ter... Deve ter alguma... Alguma... As pessoas procuram tentar achar essas brechas, às vezes, do que pode. Porque se não pudesse, o juiz ia falar. Ou volta, ou você tá eliminada. Não, não. Eu concordo. Mas eu tô falando, não é uma coisa de regra. É uma coisa de... Moral, né? Existe a regra e existe a conduta moral. Você acha que moralmente é algo... Por exemplo, você, como técnico, já fez isso? Tipo assim... Pode ir, né? Se não quiser falar. Tipo... Não, técnico não faz... Técnico não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que a gente fazer. Não tem muito o que a gente fazer. O que é isso, cara? Galgal vermelhão. Porra, tomando uns... Um X4 ele vai ganhar de eagle. Olha, ele acreditou. E é o Liminha. Olha lá. Vai ganhar sim, viu? Mano. Ele já... Porra, 15 a 6. Aqui é, por exemplo, arrumar marcação, fazer o morrinho de novo. Agora, porra, meter a ducha no meio do jogo é como se fosse esse banheiro de 40 minutos. É a mais, entendeu? Hum, aqui também. Calma. 3X4. Plantamos. Era um fakezinho B com plantada A. Ó, 3... Se a gente perdeu aquele 4X2, eu tenho medo do que vai ser esse 3X4, velho. Vamos ver o retake deles. O Cacerato tá aí, ó. Ganhou um espaço na... Olha, já foi o drop. Já foi o drop. Tá na mão do Cacerato. Pega a primeira kill. E pra matar o touro? E pra matar o touro? Não mata. Ele humilha. Ele não mata, ele humilha. Ué. Porra, cara. Porra, cara. 16 a 7. É. Primeiro round aí, né? Vamos... Vamos lá, velho. Ó, Davi Deus. Davi Deus. Já apagou o arte, velho. Já levaram o drop. Meu amigo. Aqui. Ó, que voz é essa? Não, eu tô... É, eu tô abalado, velho. Sem maldade, eu tô abalado, velho. Eu tô abalado, velho. Eu tô abalado, velho. Cara, eu tô muito abalado, velho. Não tá dando pra trocar, não, velho. Não tão? Cara, mas vamos ter calma aqui, né? Vamos ter calma. Beleza, Cacerato. Beleza. Beleza. Ganhou espaço no Bombe B, velho. Ganhou espaço aí no Bombe B. Detalhe, né? O Cacerato aí, ele... Calma. Caiu o Cacerato. O Yuri era o homem da C4. O espaço, ele não foi, né? Acabou não rolando. E aí é safe. Um X4. Meu Deus. Baia pouca, velho. Meu Deus. A Fúria já não deve mais nada, pois chegou na semifinal. E tá a semifinal. Oh, eu queria só agradecer. É, eu acompanho. Por você ser o amigo e acompanhar. Eu acompanho. Pode me taxar agora. Eu acompanho. É uma situação que eu tô curioso pra saber como a Fúria vai escapar disso, velho. Se eu fosse técnico, eu estaria com uma caderneta aqui escrevendo, tá ligado? E a partir do momento que você perde uma semifinal, vamos pôr que perca uma semifinal. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha o drop. Se você perdeu uma semifinal para um time europeu e etc, ok, vamos arrumar, é começo de temporada. Só que eu acho que a partir do momento que vira um duelo sul-americano e você, teoricamente, perde esse duelo doméstico, mexe no bril e mexe na confiança, que isso pode abalar até o futuro, os próximos passos do time. Aquela confiança, é aquele negócio. Pô, a gente não é o melhor da América? O que que tá acontecendo? Então, tem muito isso, o fator psicológico. Olha aí, ó. Davi Deus. Esse cara tá dando de bala. Quando eu falei Davi Deus, o cara falou, por que Davi Deus? Guarda, guarda. Vem comigo, garotinho. Guarda, guarda. Guarda. Sonha comigo. Sonha comigo, 9Z. Pode sonhar. Guarda, guarda. Guarda. Guardou. Sonha comigo. Aí, ó. Orra. Beleza, 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 beleza. Você vai lá, dá um carro novinho, importado, melhor pro cara. Pô, dois meses, acabou o carro. Dois meses, passou numa lombada, acabou o carro. Que beleza, hein, Arte? Que beleza. Beleza pro cara do chat aí, né? Que escreveu Arte 0 barra Arte, alguma coisa. Obrigado aí. Taxa eles. Taxa eles, Apocão. Mas agora ele vai falar Leão do Eco. Então, cedo demais sua análise, viu, Apocão? Cedo demais. Eu gosto do Apocão pega A, porque ele fica par, aí dá um minuto, ele se arrepende, ele fica arrependido de ser taxado. Beleza, 4, 4, a 3, já estamos aí, 3 de TR. Faz bastante tempo, né? O problema é esse, parece que só compram 0, entendeu? Você nunca vai achar o cara que comprou semi-novo ele, entendeu? O que é isso, cara? Que zota é essa, velho? Que xotaro, velho? Aí você sempre... Pode ver, velho. Comprou 0, comprei. Comprei 0, velho. Eu quero desafio você achar o cara aqui. Vamos falar mais daísa aqui depois. Olha ali. Porra, Davi, Deus. Quantas kills? Ele tá 12,4, cara. Essa entradinha aí, Apocão, onde tá o DGT, ó? Aí dentro, aí dentro, desse casulo aí. Como é que é o nome? Porque aí... Não é, tipo assim, os caras não tá aqui falando, porra, olha aí. Que estratégias foda. Nossa, que... Os caras... É na bala, ó. Ó. Ó lá. Beleza. Lá vem o Max. A gente não tá ganhando quase nenhum duelo, cara. Não. É isso que você tá falando mesmo. É na bala, porra. Ó aí. 2x3. A C4 tá plantada. Cacerato com 16 de HP. Aí. Drop. Drop. Que belê... Ó. Que o difícil do drop. Vira aí a situação. Davi, Deus. Já foi lá pra dar a volta, ó. Pediu a flash, inclusive, Cacerato. Ele... Nossa, deixou com 5 de HP. Que round bom aí, ó. 2x3. Fez um belo round, velho. Tá aí. Vocês não estão impressionados com o poder de fogo da rapaziada? DGT 21, baça. Quanto vale? Olha. Nunca tinha visto isso depois do... Aqui tá gostosinho, hein? Tá gostosinho, Yuri. Pra tu fazer seu nome, garotinho. Beleza, beleza. Tá ótimo. Matou o dele. Matou o dele. Matou o dele. Calma, safe. Calma, calma. Beleza. C4 no chão. 2x2. Calma. DGT. Teve que recuar aí pro escuro. 2x2. C4 é nossa. Tá bonito. Coisa linda. Olha aqui os pibus. Vai junto com o Ati. Isso. Na trocação. Drop Ati. Eu vou, tu vai. Eu vou, tu vai. Tu vai. Eu vou, tu vai. Eu vou, eu vou. Eu vou. Vai, dois, vai. Não, não. Beleza. Olha aí. Salve, guys. Olha lá. Olha lá. Aí vai voltar assim. Tá vendo? Quando ganha, né? Ele volta. Ganhamos pistol. Beleza, guys. Bora. Vamos lá, minha mulher. Vamos ser campeão. Ô, 11. Olha aí. Já abriu. Já abriu. Já abriu. Drop. Drop. Beleza. Tá ótimo. Ai. Ai. Sim. Calma. Calma, né? É isso, velho. Ô, não vamos avançar na rosca dos caras. Beleza, arte. Lá de trás, olha aí que beleza. MP9. Que rasgada foi essa, velho? Cara, a MP9. Não, ó. Nos próximos dois rounds, sem contar esse, vai vir rushar. Vai vir rushar. Rush mesmo. Rush mesmo. Na tora. Rushar. É depois. Quer já ir pagando? Como é que é? Porra, velho. Tá, 11. Ah, é. Aqui. Aqueceu, né? A fúria chegou. A fúria chegou. Aí. Esse time, ele é cascudo, cara. A fúria, a fúria, ela, o que eu gosto muito da fúria é que ela já, ela já aguentou muita porra calada, tá ligado, velho? Muita gente. Não, 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 não. Aí, ele é... O comédia está aqui. Vamos. Hashtag o comédia está aqui. Ou você precisa ter... Não, porra, tu acha que é o quê? Umas mil? Eu não sei, velho, eu não sei. Acho que mil, mil e quinhentas dá. Depende do momento. Depende... Não, BT... Depende do dia. Vamos ser bonzinho. Vai, BT. Escolhe. Vamos ver se vai. Vamos fazer esse teste, velho. Tamo indo. É um dia do CS, velho. BT ou comédia? Olha lá, olha o Apoca, olha o Apoca. Quando o Apoca, olha lá, tá vendo? Quando o Apoca... Aí, aí, ó. O Apoca, ele está virando esse... Não, 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 mas o comédia não é uma coisa. ...alado do momento no Brasil. Que dada. Obrigado, viu, Gal? Obrigado aí, Apoca, Gal, aí, ó. Isso aí, isso daí... Foi um pouquinho tarde, né? Talvez aí vamos fazer na próxima vez em dezembro, para ver se... Né? É, 12 a 11, mas aí você já tira uma print screen para o seu processo seletivo. Você fala, olha como é o movimento, ó. Olha como é o movimento. Manda assim, planta faz isso e manda o print, né? É, então. Os caras que iriam fazer, já não vai mais fazer. Eles já estão improvisando, ó. Aqui é de improviso. Ó, o safe, ele respira para dar esse tiro, né, velho? Você sente? A arte... Olha lá, guardou. 12 a 12, tudo igual. Não vamos perder arma. Deixa os caras guardar, não vamos perder arma, não, velho. 12 a 12, agora tem que construir o nosso banco aí. A gente está do lado mais forte, constrói o banco e fica suave, velho. Aí, 12 a 12. Sei que tu falou, é true, viu? Ó, ó o arte. Arte, arte. Arte. O cacerato. Detalhe, o Davi Deus, que matou o arte, está com 5 de HP. Vem Molotov, vem Smoke. Ah, cacerato. Ai, 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 morreu. H&E, H&E vai matar alguém. Matou um. Beleza. 3x1. Obrigação. 3x1 aqui, pelo amor de Deus. Ai, matou os dois. 1x1. O coração. Ô, é o Yuri, velho. É o Yuri, 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 porra. É o Yuri, porra. Vamos, vamos, vamos. É o Yuri, porra. Esse coldzeira. Até porque a C4, né, ele sabe que o Max é o Lurker. Ó lá. Meu Deus, 3x1. Aí, não podia. Ó, vem de a W. Vem, vem. 1. E agora? É patinando, ó. Patinando. Rasga, 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 rasga ele, rasga ele. HS, HS. Tá bom. Aí. Beleza, safe. Já perdemos um x3. Tem que ter alguém que erra, tem que estar gritando, alguma coisa lá. Doce de HP, doce de HP. Puxa, olha, já falaram. Cara, o Cacerato foi pra cima de USP. Deu uma... Meu amigo, aí é um perigo, velho. É um perigo. Se o Cacerato errar o tiro... Vai errar não, vai errar não. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. E veio aí, ó, caçar o Davi. E tá sendo lá do Cacerato. A rotação foi importante, porque agora o Cacerato não tá mais sozinho. Já chegou o safe com ele, ó. Cacerato. Ai, caiu o Cacerato. O safe devolve. Tá na mão do safe, o round. 3x2. Tomou muito tiro. Ficou vivo. Vem HE. Ele passou, trocou de posição com o TR. O Luken trocou ali de posição com o safe. Super Max e El Toro. Caiu o Toro. É só o Max. Cadê a Smoke? Não tem. Epa, calma, mal. Um x2, apocão. É, novamente, Super Max. Ele já levou um x3 hoje. Nesse round, ele já matou dois. Ei! Que beleza. Porra, que beleza. O Cacerato tá só de olho. Acabou as utilitárias. Eles não têm mais nada. Eles não têm mais nada pra atacar. O Art pega aqui o em cima do Max. Vem aqui o em cima do Rox. É 5x2. Eles não têm nada pra atacar. O DGT tá passando aí, ó, pelo meio. Caiu o DGT. É um x4. Vamos pro Cacerato. Luken, calma. Ele Toro. 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 Beleza! Beleza! Isso ali, por report. Vixe. Drop. Mas aquela mojada... Uma cruz de graça. Duas. Você gosta da posição, né? Eu gosto. É de graça. No Tier 1 aí é de graça. Yuri. Beleza, porra. Você que fez piadinha. É mais 100. É mais 100. Beleza! A fura é isso aí. A fura é isso aí. Final playoff. A B até o momento tá ali, né? O pessoal vai trocando ali um desentendimento. O Luken tá no catch. Ele Toro já leva o primeiro. Tá esperando. Não vai subir ninguém. Ele já avisou, né? Já avisou que não vai subir ninguém. O pessoal respeita. Já tomou o Supermax. Já tomou um ali. Tomou um tá ligado, né? Pra não passar ali fora, ali vacilando. O Luken... Que isso? O Luken desceu do catch. Pegou a kill. Kill no cacerato. O arte. Ó. Um drop. Ó, que isso, Luken. Ó, um ano sem jogar. E aí ficou morrendo pra fora. Ficou sanduichado. Complicado. Mas agora, ó. Ó. Achar esse round. Achar esse round. DGT ele ficou. Boa trade. Boa trade. Ainda mais, né? Que a gente tinha um jogador que não tava com arma boa. Beleza, beleza. Calma. Max. 3x3. Ó. O Luken. Tá confiante, El Toro. Tá confiante, ó. Ficou no gap da Smoke. 6x3. Não é fácil. Ah, ó o arte. Mata primeiro. É trade. Nossa, quase. O Luken tá ali. Já sabe. O drop pegou a informação. O cacerato também sabe. Tá ali, ó. Ele já escutou os dois. Então, sabe, ó. Ó, ele sabe. Ele falou. Ó, o cara tá aqui, ó. Debaixo de mim. O drop mata ele. Caramba, o cacerato não deu a cara. E aí, beleza. 2x1. Tamo no jogo. Beleza, velho. Tamo no jogo. Entre, entre fúria e VP, né. Que pegou a boquinha do call. Arte. Drop. Beleza. Ainda dá tempo de deletar o post do Twitter, ô, o, o, o BT? Qual? O que, o que, porra. Ali, né. Na, na, na Mirage. Teve muita gente que sentou o dedo, né. Na fúria. Envelheceu muito mal esse post. E rápido, né. É. Envelheceu rápido esse post e mal. E mal, né. E mal. Aquele poche que era fumante, alcoólatra, sobrepeso, não praticava atividade física. Envelheceu mal demais. Ele que foi lá e sentou o aço, né? Porque... Pô, era... Esse jogo começou... Esse MD3 começou... Tá acompanhando o Lakers, Apocão? Cara, eu não tô acompanhando muito, não. Mas eu vou começar a acompanhar mais agora. Eu vou admitir que eu vou ser aquele torcedor pré-playoff, tá ligado? Vou começar a acompanhar mais. É, se não for pré-playoff, também não vai acompanhar, viu? Se não for pré, também... Se for esperar o playoff pra acompanhar o Lakers, vai... Ah, o Lakers tá fora da zona de classificação? Ele não viu? Ele viu? Ele não viu? Beleza. Ai, ai, ai. Beleza. Calma, é 2x4, 3x4, né? Beleza, calma. Beleza, Arte, calma. 1x3. Nossa, o Safe matou o Cacerate e morreu. O que que aconteceu ali? Nossa. Tá com ele, né? A C4 aí tá... Na verdade, tá com o Safe, a C4, né? Aí, o mapa muito complexo, Safe. Nossa. O Max deu uma rasgada. O Safe tá com 7 de HP. Situação difícil. Vamos tirar 3 armas? Ah, Cacerato. 1x3. 1x3. 5x4. Tá de brincadeira. Hoje o Luken está fora de cogitação? Acredite em mim. Tanto é que ninguém trouxe, esperou acabar o contrato dele e agora que acabou o contrato dele, ele foi de graça. Acredite em mim. Um dia eu falarei pra você os valores. Duvido que você teria contratado se fosse você. Acredite em mim. Ponto final. Fala. 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 Mas, pô, não tá valendo? Você pode até questionar o valor. Mas, olha o que tá jogando aí, ó. Olha o que tá jogando, Luken. Os caras, hoje em dia, tá, né? 1 milhão de dólares. É 600 mil dólares. Muito ridicularizaram lá, né? Tavam chamando o Monezy. Mr. Monezy, no primeiro jogo dele, começaram a chamar ele de menos 600, né? Agora? Agora é jogador caro. Porra, joia. Promessa. Mas eu acredito que a gente conseguindo trazer esse sexto ponto, brigar por um sete ponto, aí já tá ótimo. Seis já tá bom. Ó, ó. O Luken, ele só fez a do Coldzera ali, ó. Só botou a mira. E já tá esperando esse cara da casinha, velho. Já tá esperando, ó. Ele tá ali, ó. Tá só esperando, ó. Ele tá de scopezinho. Tá os dois, ó. Mato primeiro. Ele não tem como sair. Ele tá procurando. Beleza, Arty. Nossa, gente tem cachorrada do Arty. Que bala do Arty aí, pô? Calma. Último round. Beleza, Cacerato. Drop. Ai. 3x3. A B é nossa. Não tem... Quem girou agora, né? O DGT aí, ó. Ele girou da rampa. Nossa. Mas aí, Arty. Meu Deus. A gente não tinha uma smokezinha? Não tinha uma balinha, um bracinho? Tipo, a fúria, ela tá caindo em várias situações de muito estresse, velho. Ó. Olha o Arty, hein? Olha o Arty. Que beleza, Arty. Você joga demais, velho. Oi, Yuri. E a casinha? Quem tá olhando a casinha, Yuri? Não precisa olhar, né? Tá aí. Tá aí alguém. A C4 é nossa, porra. A C4 é nossa, ó. O Arty, além de matar, matou o cara da C4. A C4 tá no meio da... Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ele cego pela C4, né? Ele quer a C4. Entrou. Entrou. Levou dois. Davi, Deus e Yuri. No safe. Ai, safe. Só recua. Só recua. Só recua. Deixa... Ó. Deu... Ai. Ai. Buscaram ele rápido. A C4 é deles. O Cacerato tá esperando. Eles decidem por não descer o duto. Muito pelo contrário. Davi, Deus fez a leitura aí de que tem jogador no duto. Já se reposicionou. É Cacerato e Drop contra Davi, Deus e DGT. Toma! Que freg, velho. E aí eles sabem que é o cara da casinha, ó. Eles sabem. Ó. Clica. Ó. E cobra junto. Cobra junto esse cara. Ai. Clica de novo. Já clica na sequência. Isso. Ó. 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 Que beleza. Ó. Que beleza. Porra. Que beleza, velho. Nice. Ai. Porra. Ó. Ó lá. Ele já deu a K, né? Ele já deu a K ali pro Yuri. Falou, Yuri. Aí o Yuri falou, ó. Já vou ficar aqui. A queima a roupa com essa K. Vem a smoke da porta. 4 x 5. A vantagem. O Drop pegou uma bela kill, né? Pela smoke. O Yuri tá dentro da casinha. O Drop tá numa posição interessante. Eu fazia muito essa posição num 1.6, ó. Eu acho uma boa posição, ó. Matou o primeiro. Matou o segundo. Que beleza, Drop. Eu fazia essa posição de algo, inclusive, velho. Tô falando. Tô falando. Enquanto a 9z tivesse medo a Pocão, eles vão trocar contra qualquer time do planeta. Opa, já fotografou o primeiro ali, ó. Já falou. O Art, Varul, né? Ó o Art, ó. Ó o Art. Que beleza. Molotov. Vamos. Ah, Molotov, o Art, ele vai sair te comendo, ó. E aí? Hum. Look. Vira 3 x 3. Beleza, Drop. Beleza. Beleza. Acabou o tempo, velho. Porra, 11 a 9. É que esse time da 9z tá, amassa o Last Dance. Ele escreveu aqui, né? Ele escreveu aqui. Então, 11 a 9, o safe já mata o DGT. Safe. Ele é, ele é, ele é, ele é safe, velho. O safe, ele é muito safe, velho. É 3 x 3. A B é deles. A C 4 vai vir pro plant. O Luke é em cima. Confiou o Cacerato, pega aqui o em cima do Rock. O Yuri tá passando. Pega aqui o em cima do plant. Sem tempo, irmão. Sem tempo, ó. Que beleza. Eu acho que, ó. Epa! Epa! Beleza. All safe. Mais uma first kill. Mais uma first kill. O round ainda tá começando. Yuri. 3 x 3. Cacerato com 19 de HP. 23º round. 50 segundos. O Drop escutou, né, ó. Tá aí. Ele sa... Olha aí, ó. Olha o avanço do... Calma, Drop. Cal... Ai! Ô, Drop. Ô, Drop. Meu Deus. Olha aí. Olha aí. Beleza. Art. Art. Olha aí. Você ama, mas você odeia. Ele vive o jogo, apocão. Você tá amando ele. Aí você odeia o Art. Você quer ele fora da casa. Aí tem cachorrada do Art. Aí você quer... Ah, Brasil! Brasil! Aí você quer ele na casa. Que é campeão. Aí ele vive o jogo, aí bicho. Aí ele vive o jogo. Aí bó. Olha, ele quer, velho. Ele quer. Ele mata quatro e ganha imunidade. A realidade é só uma, velho. Eu acho que o Brasil quer o Art fora da Fúria. Mas a Fúria não existe sem o Art, velho. Não dá. E o Art é muito bom na Fúria, bicho. E não tem o que fazer, cara. Você fica maluco. Você fala, mano... Beleza. 3x1. 10 segundos. É foda, velho. Não é foda. Aí você fica, porra, mano. Pô, caralho, Art. Mas depois você fala, hoje tem a cachorrada do Art. Aí você já tá lá, né? Já tá lá. 5x5. Drop. Que isso, drop? Que isso, drop? Pô, hoje... Hoje a gente viu aí um time forte, viu, velho? Um time cascudo. Mais uma vez aí, um time que, cara, conseguiu voltar numa MD3, que tava embaçada pra voltar, velho. Embaçada, velho. É, você perder de 1x0 um mapa que você não clicou e começar perdendo o segundo mapa de 11x4... Não é? Realmente, a fúria tem muito mérito aí nessa... Cara. Nessa volta aí pro jogo, velho. 5x... Vamos guardar, 9c? Vamos guardar esse round aí. A gente tem 3 armas no próximo. Pede a smoke. Pede a smoke. Alguém smoka. Nossa. Ficar nesse canto sem smoke é hippie. Que isso? Nossa, o Yuri pelo menos matou o Max, velho. Ah, lá vem o Art. Lá vem o Art. AC4. 28 segundos. O Art, ele vai sair desse duto. Eu acho que ele vai começar a atirar no meio da escada. E vai sair do duto. Atirando. Ah, vem. Ó lá. Já, ó lá. Ó lá. Ó como ele vem. Que beleza, Drop! Que beleza! Eu gosto de ficar, velho. Que beleza! Que aí? Calma, Drop! Calma! Somos todos irmãos, né? Tá aí. 15 a 10. Tá aí. Que beleza, velho. Uh! É, uh! Que isso? Que beleza! Que beleza! Atira mais! Atira mais! Tem mais 30! Tem mais 30! Tem mais 30! Tem tempo também. Depois que defusar. Aí dá pra pichar de novo. Aí, ó. Que beleza! Que beleza! Olha aí, ó. Beleza! Veio olhando pra cima, hein? Aqui acabou, porra! Aqui acabou! Que beleza! 3x5! Adunto arte, velho! Adunto arte! Aí! Ó! Aí! Ah, deu aquela beitadinha. Aí! Aí! O cacerato foi visto! Caiu! Ó o Arty! Ele subiu! O Dudu tá atirando! Ai! Safe! Safe do céu! Mataram o Arty! Beleza, Safe! Beleza! Brasil! Beleza! 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 Brasil!